Bom, Sakamoto, como se estruturam as campanhas de ódio e desinformação no Brasil atualmente? Existem vários formatos dessas campanhas, mas um dos formatos mais ligados à política é parte de um comando central que organiza esse processo, que produz material mentiroso, desinformativo, e esse material é difundido para uma rede. Essa difusão acontece de várias formas. Por exemplo, numa rede social, você produz uma mentira, outros perfis falsos ou seguidores acabam compartilhando esse processo, depois seguidores desses seguidores vão compartilhando e aí normalmente sites maiores vão dando tração naquele processo. É como uma cebola, que vai ficando maior. E aí pelo fato de ser compartilhado por sites que são conhecidos, mas ainda assim compartilham mentira e desinformação, vai ganhando credibilidade e reputação na rede. Então o que acontece é que no final das contas você nem sabe de onde veio a mentira inicial, só que ela ganha espaço e ela atinge defensores de direitos humanos, jornalistas, entre outras pessoas, de uma forma difusa. Você não precisa um líder político chegar e falar, mate tal pessoa, ataque tal pessoa, assedita ao jornalista. Não, você pulveriza determinado grupo dos seguidores dele com essa informação através dessa tática, de forma que essa pessoa, quando encontrar um jornalista, um seguidor de direitos humanos e atacar ele, não vai achar que está fazendo alguma coisa errada, vai achar que está fazendo o bem. Capaz, as ameaças até então restritas ao meio eletrônico digital estão se expandindo cada vez mais pelo jeito, né? Já é um caminho sem volta? Eu espero que não. Nós temos mecanismos para controlar, é preciso controlar, isso é muito sério. Nós vamos entrar em ano eleitoral. Em ano eleitoral o gabinete do ódio vai funcionar a todo vapor. Você vê, agora mesmo foi dado aí um prêmio para quem é mais citado na internet e apareceu seis mil citações, o Bolsonaro. Por quê? Isso também é fruto um pouco desse trabalho. Esse trabalho vai multiplicando, vai dando citação, vai fazendo essa onda crescer e muitas vezes lá na frente a mentira vira verdade. É exatamente o que ele colocou. Você vai, num primeiro momento amplia, pega esses que multiplicam isso, quando você está do lado da verdade, você parece que está falando uma loucura, porque você fala, não, isso aí está errado, essa informação, da onde veio? Não descobre mais. E aí na eleição você elege alguém que não tem nada a ver porque acabou sendo destruído o perfil, a pessoa e tudo por um gabinete do ódio. É terrível isso.